Hoje vamos aprender as partes do olho. O olho é o órgão do sentido da visão. Ele é o responsável por captar a informação do mundo, formas, cores, movimentos, e enviá-la ao cérebro para que possamos saber o que ocorre ao nosso redor. Imagine que você vê um semáforo verde. O olho envia esta informação para o cérebro e este, por sua vez, enviará sinais aos músculos para que possamos atravessar a rua. Estas são as suas partes. A glândula lacrimal tem a função de produzir lágrimas, um elemento muito importante para dar nutrientes e oxigênio para o olho, além de mantê-lo úmido e limpo. Você sabia que o olho produz lágrimas o tempo todo, sem você perceber? A missão principal da pálpebra é a de proteger o olho. Ela se move muitas vezes por minuto de maneira involuntária, ou seja, sem a gente perceber. Você já prestou atenção nos seus olhos quando vê um vento muito forte? Eles fecham sozinhos. As pálpebras descem para evitar que entrem elementos não desejados neles, como o pó ou a areia. Também fazem isso quando um objeto se aproxima ou quando há muita luz. A missão das sobrancelhas é a de proteger os olhos, evitando que o suor da testa e as gotas de chuva entrem neles. Os cílios têm a função de proteger os olhos, evitando que substâncias como o pó ou a areia possam entrar neles. Você sabia que eles também servem para fazer sombra no olho quando tem muita luz? A córnea é uma camada transparente que ajuda a focar os objetos. É uma parte muito importante do olho, mas não podemos vê-la, já que é um tecido semi-transparente. A íris controla a luz que passa para a pupila e é a parte colorida do olho. Por isso dizemos que existem pessoas com os olhos azuis, verdes ou marrons. Você sabia que a cor dos olhos é uma característica de herança genética? A pupila é um círculo preto situado no centro da íris e permite que a luz entre no olho. Quando tem muita luz, as pupilas ficam pequenas, se contraem. E quando tem pouca luz, as pupilas aumentam de tamanho, dilatam. A retina está no fundo do olho e tem milhões de células sensíveis à luz. É a responsável por receber a luz e enviar a informação para o cérebro através do nervo óptico. O cristalino permite focar os objetos que vemos, a diferentes distâncias. À medida que vamos envelhecendo, o cristalino pode perder esta capacidade e, por isso, as pessoas veem embaçado. É o que se chama vista cansada ou catarata. O nervo óptico atua como um mensageiro que leva a informação visual da retina até o cérebro. Às vezes, há algumas alterações em uma ou mais partes do olho, que produzem problemas como a miopia e o astigmatismo. Para solucioná-los e ver com clareza, algumas pessoas precisam usar óculos. Algumas alterações no olho podem, inclusive, provocar a perda total da visão. É o que se conhece como cegueira ou deficiência visual. E estas foram as partes do olho. Interessante, não é? 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 Obrigado.